O governo britânico autorizou a venda do Chelsea, propriedade do oligarca russo Roman Abramovic, para um grupo liderado pelo americano Todd Boyle. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério de Comunicação e Esportes britânico. A transação já tinha recebido sinal verde da Premier League um dia antes, restando apenas a autorização do executivo para concluir o negócio. A oferta de 4,25 bilhões de libras, mais de R$ 25,5 bilhões, foi feita no início de maio, após o clube ter sido colocado à venda no começo de março. O Chelsea está no olho do furacão desde o início da invasão russa à Ucrânia. Foram 19 anos sob a liderança do bilionário Abramovic, alvo de sanções de Londres, e que pagou 140 milhões de libras pela equipe londrina em 2003. O magnata afirmou que todos os lucros da operação iriam para as vítimas da guerra. Graças ao suporte econômico do oligarca russo, o clube, antes no segundo escalão do futebol inglês, se tornou um dos maiores da Europa, conquistando cinco vezes a Premier League e duas ligas dos campeões.